Nesse vídeo eu vou ensinar você a ter mais de 600 canais na tua Smart TV, Android ou Google TV ou então no seu aparelho, né? Seja Chromecast ou algum outro Box TV que tenha esse software também. Então bora ver isso aí já! Fala Nerd, belezinha? Meu nome é Jonatas e sim, esse vídeo aqui no canal é repetido. Afinal, eu tinha gravado um vídeo assim aqui já no canal, né? Só que eu tive que retirar ele daqui. Afinal, o YouTube desmonetizou o meu vídeo. E pra você que não entende muito, né? Quando o YouTube desmonetiza um vídeo aqui em qualquer canal no YouTube, ele perde alcance aqui na plataforma, né? Mas também não só isso. A pior parte é que ele começa, né? A também prejudicar o canal como um todo. Aí o canal perde relevância, o YouTube passa a recomendar menos o canal pras pessoas. Então eu achei melhor tirar e repostar num novo formato de edição aqui. Mas vamos lá então. O primeiro aplicativo aqui é o TV Digital. E pessoal, isso aqui tem uma aparência um pouco mais simplificada em relação a outros aplicativos. Mas não se engane, pessoal. Isso aqui é um aplicativo excelente. Ele tem aqui também mais de 250 canais. E claro, pessoal, a maioria aqui são canais regionais, canais abertos, né? Mas também tem alguns canais aqui que são muito bons. Que são canais de desenho, canais infantis em geral, né? Também tem canais de filmes aqui no meio. Então, pessoal, se você não conhece ainda, vale muito a pena você usar. Afinal de contas, ele é grátis. É um aplicativo muito bom. E o segundo aplicativo aqui que também é gratuito é o Pluto TV. E esse tem mais de 150 canais, pessoal. Ele é uma referência quando você fala em aplicativo grátis de canais. Então, você encontra aqui canal de notícia, canal que também é aqui de playlist de filmes e séries. Canais retrô, né? Enfim, aqui. Os canais aqui são bem variados. E fora canais reais, tipo cultura e também outros, ali você encontra canais de playlists. Que é o que mais tem aqui nesse serviço. Que eu chamo aqui de canal sem enrolação, né? Afinal, aqui ele tem realmente ali uma playlist de filmes com algum tema tipo filme só de drama. Ou então séries só de comédia e por aí vai. Claro, pessoal, com comerciais no meio, mas ainda assim é muito menos enrolação que TV aberta por aí, né? Tipo, canais tipo Globo e por aí vai. E ele é o que mais tem canal assim. Ele roda também muito bem nas TVs Smart ali, seja Google TV ou Android TV, né? Porém, em alguns blocos TVs mais antiguinhos, ele roda um pouquinho mais devagar. Afinal, o aplicativo também não é muito leve. Ele é um pouquinho pesado. Mas mesmo assim, você consegue usar tranquilamente ali. E até agora eu te mostrei como adquirir 400 canais. Então, se você curte o vídeo assim, eu quero convidar você a assinar o canal e também ativar o sininho. Afinal, logo eu vou ter vídeo assim no canal também falando das TVs Samsung e também canais no Fire Stick TV. Então, fica ligado no canal, beleza? E o terceiro aqui é o Plex TV. E esse aqui tem mais de 80 canais. E sim, pessoal, a maioria aqui realmente são canais internacionais, canais em inglês, né? Também em espanhol. Mas também tem vários canais aqui que são só em português. E ele também roda super bem nas TVs Smart, né? E não é tão pesadinho igual para os TVs. Ele é um pouco mais leve. Então, se você entender um pouquinho só de inglês, você vai conseguir aproveitar muita coisa aqui. Quase tudo, aliás. Mas mesmo que você não entenda nada, ainda assim você vai encontrar canais em português aqui nesse serviço. E aqui tem programas também, hat shows, que para você entender, não é necessário saber o idioma por completo. Você consegue assistir ali e entender a dinâmica do programa que você está vendo. Então, se você não conhece, meu amigo, vale a pena você usar com certeza. E o próximo aplicativo aqui é o ITV Channel. Esse também roda super legal em TVs Smart, né? Seja Google TV ou Android. E até onde eu sei, também roda super leve ali em TV Box mais simples e também nos Chromecast e por aí vai. Esse aplicativo aqui tem seus canais próprios, né? Canais exclusivos dele. Mas também tem aqui os seus canais abertos de qualquer região do país, praticamente. Então, você pode passear ali pelos canais do Paraná, canais de São Paulo, canais do Rio de Janeiro. E esse é um aplicativo que o pessoal não conhecia até um tempo atrás, né? Ele é mais recente. E eu até citei ele aqui no canal falando que pra você não precisar de antena externa, né? Pra você poder ter canais abertos e sem precisar de antena, é só ter esse aplicativo. Então, se você não conhecia, né, meu amigo, passe a usar agora porque ele vale muito a pena sim. E o próximo aqui é o Globoplay. Esse aplicativo aqui pode ser pago, mas também tem canais gratuitos pra você poder acessar de forma livre. Então, se você fizer aqui um cadastrinho, né, que é bem rapidinho, você consegue acessar ali fora a Globo, né? Que é o canal deles. Também canais aqui, né, que são de novelas retrô, também canais de notícias em geral. E aqui ele tem sim muitos canais, né, mas a maioria é pago. Mas o que você pode acessar de forma livre são, em total, 10 canais. E eu mesmo há um tempinho atrás não sabia disso, que você consegue acessar aqui alguns canais de forma livre. Claro que eles te oferecem aqui planos, né, também canais pra você poder acessar. Mas daí é só ignorar e ser feliz, beleza? E o último aplicativo aqui é o Runtime. E esse aqui vai ter 11 canais. Não é tanto igual aos demais que eu te mostrei anteriormente, né, mas também é um bom aplicativo. E a vantagem aqui é que ele vai ter os seus canais, né, que não são muitos, mas também vai ter muitos filmes de boa qualidade. Claro que não vão ser blockbusters, tipo exclusivo Netflix e por aí vai. Mas ainda assim, pessoal, é um bom conteúdo. Mas se por acaso você não quiser escolher os filmes aqui da plataforma e preferir ver filmes pelos canais aqui, também tem muito canal de filme pra você poder aproveitar. Canais aqui de comédia, também aqui de romance, né, canais com filmes de crime e por aí vai. E claro, pessoal, também roda muito bem aqui na Smart TV, né, e também nos box TVs em geral. Afinal, o aplicativo é leve, né, e não é tão pesadinho igual o Plus TV. Ele é muito mais tranquilo. Então, juntando aqui, né, o canal TV Digital, com o Plus TV, Globoplay, Plex TV e TV Channel e também o Runtime, você vai ter centenas de canais. Mas se você quiser também conhecer mais aplicativos nesse mesmo formato, que são gratuitos, né, eu deixei uma playlist pra você aqui em cima, beleza? Então, pessoal, eu fico por aqui. Tchau, tchau, até mais e aquele abraço! Tchau, tchau, tchau!